Saudações conspiradores! Certamente você sabe que entre as ferramentas utilizadas pelo ocultista, pelo místico, pelo esoterista, está o incenso. E nós, inclusive, já fizemos aqui no canal Realidade Fantástica um documentário especial abordando a função mística do incenso. Porque o incenso muitas vezes é encarado como um mero perfumador por algumas pessoas, ou pelas grandes tradições religiosas como uma forma de se agradar aos deuses. Mas a sua verdadeira função esotérica muitas vezes é ouvidada. Por isso nós fizemos aquele documentário, cujo card eu estou subindo aí para que você, caso não tenha assistido, você possa assistir e descobrir por que o incenso é tão importante na assepsia espiritual das partículas subatômicas que compõem a nossa atmosfera vibracional, mas também na sensibilização dos nossos centros psíquicos. Contudo, o vídeo de hoje é um vídeo comemorativo, porque após quase uma década sem ser fabricado, um dos melhores incensos disponíveis voltou a ser produzido e é por isso que eu estou aqui, em primeira mão, trazendo novamente essa grande novidade. Sou Araújo da Boa Nova. Nós vamos descobrir que incenso é esse logo após a vinheta. Nesse documentário que eu me referi sobre a função mística do incenso, cujo card, estou subindo aí de novo, para você ficar antenado, caso você não tenha visto, assista, porque é muito importante, nós nos aventuramos a indicar algumas marcas de incenso que cumprem a sua verdadeira função. Porque o incenso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um mero perfumador. Não basta o incenso ser muito perfumoso se ele não atinge a nota vibratória necessária para provocar transformações no ambiente e em nós mesmos. Então, muitas vezes, você tem incensos que são super cheirosos, mas que não têm uma eficácia vibracional muito grande. Porque a arte de se fazer incenso é milenar e ela cumpre toda uma ritualística. Em alguns países do Oriente, os incensos são feitos de acordo com a lunação, a colheita das ervas que vão entrar na composição do incenso são feitas de acordo com questões astrológicas. A própria colheita é feita, no caso dos incensos tibetanos, ao menos, através de um processo de se fazer mantras, entoar mantras. Então, é todo um processo que vai conferir esse poder mágico ao incenso. É por isso que, dentre as toneladas de marcas de incensos que nós temos, de incensos disponíveis, muitos com rótulos orientais, muito poucos cumprem essa função vibratória. Contudo, um dos incensos que nós deixamos de citar naquele nosso documentário, com muita tristeza, porque ele não estava sendo fabricado e agora voltou a ser fabricado, chamado Padmini. Esse incenso aqui, pessoal, é sensacional. Ele é um incenso legitimamente indiano. Eu tenho muito carinho por esse incenso, porque ele faz parte da minha história há mais de 30 anos, quando eu frequentava a livraria esotérica do nosso bom amigo Jaime Lauda. Esse incenso era vendido por ele. E, desde então, eu já tinha anotado a sua nota vibratória. Mas, há uns 10 anos, ele acabou sendo tirado de circulação e agora voltou a ser fabricado. É da marca Padmini, mas ele é muito especial. Aqui está dizendo, Dupe sticks with fragrance that lingers on and on. Quer dizer, são varetas cuja fragrância perdura continuamente. Então, é muito interessante que ele é só quase que maçala. Ele não tem aquele pauzinho, a madeira. E você tira, né? Você tira ele. E ele é feito de uma série de especiarias muito especiais e cuja queima realmente, como diz aqui na caixinha, perdura, né? A fragrância perdura por horas, mas não é só isso. É principalmente a sua nota vibratória. E realmente provoca uma asepsia espiritual no ambiente, sensibiliza os nossos chakras e nos predispõe à meditação, né? Inclusive, agora, na caixinha está vindo, vocês não vão conseguir ver, mas eu estou pondo aí, em destaque, os 60, que são os seus 60 anos de fabricação. Então, realmente, é uma notícia muito boa para todos os esoteristas, ocultistas, que sabem da função mística, alquímica do incenso. Nós termos, novamente, esse pequeno, grande incenso Padmini voltando a ser fabricado. E eu recomendo muito, caso você ainda não conheça, que você conhece. Inclusive, ele tem uma coisa muito interessante, que é uma das suas marcas registradas. Vamos tirar novamente aqui, para vocês verem. Deixa eu pegar aqui um stick. Ele tem aqui, na sua própria embalagem, ele tem um buraquinho, um orifício, onde você vai colocar o incenso. Então, você não precisa de incensário, né? Você já deixa aqui, ó. E ele fica assim, ó. Ele fica assim, e você vai queimando. E ele não produz, pessoal, muitas cinzas. Quase não produz cinzas. Realmente, o que perdura é a fragrância. Então, eu recomendo, caso você não conheça, que você procure nas melhores lojas, ou, agora está muito fácil, na internet, você pode pedir o Padmini Mini Stick, o Dupe Stick, que é esse incenso maravilhoso. Cuidado com as falsificações. Eu, na minha recente viagem ao Nepal, eu me entusiasmei e encontrei uma embalagem de incenso Padmini muito parecida com essa aqui, só que um pouco maior, trouxe feliz para o Brasil, e quando cheguei aqui, vi que não era o mesmo incenso. Era uma espécie de fake, né? Inclusive com um aroma que não era o mesmo, a composição não era a mesma. Então, cuidado. O legítimo é esse que eu estou mostrando para vocês, e que vale muito a pena. Então, mais uma reportagem esotérica aqui, trazendo novidades. E antes de encerrar, caso você queira, lembro que você pode fazer uma doação, o canal Realidade Fantástica, porque num nível nichado, como é o nosso, de trazer de uma forma séria, fundamentada, lúcida, as verdadeiras ciências esotéricas, é só com o apoio de vocês que nós conseguimos continuar. Muitas pessoas falam, puxa, vocês vão ter que ficar pedindo dinheiro aí, mas quase todo canal tem o seu apoio, esse tem a sua forma, né, de os espectadores ajudarem a perpetuação do canal. Então, a gente, volta e meia, vem pedir esses insumos financeiros para que a gente consiga trazer matérias, para que a gente consiga trazer convidados, e produzir cada vez mais os nossos tão aguardados documentários esotéricos, que, como vocês viram, nós retomamos agora numa sucessão um pouquinho mais frequente, porque tudo isso depende, claro, de pesquisa, de tempo e etc. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, né, deixar o joinha. Estamos chegando aos 200 mil inscritos e você vai nos ajudar a chegar nessa marca interessante. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.